Fala gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal da Liz. Tá esperando o que pra se inscrever? Tá esperando o que pra deixar um likezão aí pra mim, né não? Pra você trazer a sua energia pra pertinho de mim, bora se inscrever no canal. Se você tiver sugestões de temas, histórias de temas pra mim, deixem no WhatsApp, por favor, porque se deixar na descrição dos vídeos eu acabo não vendo, tá gente? Então eu peço a vocês que deixem lá no WhatsApp. Se você pretende ter uma consulta ou desejar ter uma consulta particular comigo, aí na descrição dos meus vídeos tem o número do meu WhatsApp, me chama lá, tá? Eu vou passar pra você os tipos de consultas e a gente vai se entender o que fica melhor pra sua necessidade, tá? Tanto pra sua vida pessoal, pra qualquer área da sua vida pessoal, ou até mesmo pra saber um pouco mais, fuçar um pouco mais da vida do famoso ou da famosa que você gosta, tá bom? Bora, vambora lá, Aris, qual é a da agora? A da agora é Alessandro Rossica, né? Alessandro Rossica tá aí divulgando que vai jogar uma bomba, né? Sobre o casamento de Demécio, sobre o contrato do casamento de Demécio. Segundo Rossica, ele tem notícias sobre o contrato de casamento de Demécio e Demécio. Bom, a gente vai, claro, querer depois que ele jogar essa bomba, saber, né? De volta pra jogar algumas coisas, mas pra saber como vai ser a repercussão disso. Mas o que eu quero saber agora é o seguinte, será que o que ele sabe realmente é revolucionador? Será que é tudo isso? Mesmo, às vezes, não é nada tão demais, né? Então, vamos ver o que Alessandro Rossica tem pra contar sobre o casamento de Demécio e Demécio. É uma bomba? É bombástico ou não, né? O que isso pode causar? Vamos ver o que pode sair aqui sobre esse assunto, o que as cartas tenham a nos falar. Alessandro Rossica, o que ele tem para revelar sobre o casamento de Demécio e Demécio e Demécio. Bora? Bora lá, né? Bora lá, né? Ai, que medo! Ai, que medo! Ai, que medo! Ai, que medo! E o seis de pau, vamos ver, né? Alessandro Rossica, o que ele tem para revelar do casamento de Demécio e Demécio e Demécio e Demécio? Ou os Rancolte, né? Estou até de olhinho fechado, rei de espadas. O que ele tem para revelar do casamento de Demécio e Demécio e Demécio e Demécio e Demécio? O que ele tem para revelar do casamento de Demécio e Demécio e Demécio e Demécio? aqui acima, então gente, olha só, o problema de Demet é se livrar de um namorado, ou seja, de uma questão amorosa, e para o Gus Rancourt também é uma mudança, então os dois tem interesse nesse casamento, o interesse para o Gus Rancourt é uma harmonia nos negócios, equilíbrio no que ele já tinha, melhoria, equilíbrio, juntar os lados, porque aqui é o prata e o dourado, é a união que vai dar certo, é o côncavo e o convexo, coisa se encaixar, então para o Gus Rancourt, Demet o contrato é riqueza e família, então ele teria que montar uma família com ela, em troca dessa questão dele ter uma boa harmonia financeira, tá? Demet e Osidemia, ela queria vencer em que, olha só, ela era uma pessoa que foi frustrada, magoada, magoada, aqui tá Demet, a mulher de ouro, ou seja, a mulher dona da alfufufa toda, né? Eu não digo nem que ele não tenha dinheiro, gente, mas ela é, ela é, só isso, tá? Então aqui me fala que ela era uma pessoa magoada, o diabo, tá? Então assim, existe um contrato? Existe, o casamento é para mudar essa questão das magoas, então assim, os dois precisavam de superações, superar situações difíceis na sua vida, tanto ele quanto ela, ele em um aspecto e Demet em outro aspecto, uniram suas forças, uniram seus desejos, uniram-se em carinho, em sentimento bom de um pelo outro, em respeito e decidiram se ajudar um ao outro, tá? Então existe um contrato aqui, vamos ver esse contrato, né? O que que o Tarou pode nos falar? Não existe o primeiro, um acordo, tá? Vamos ver esse acordo, esse é um acordo, um contrato. Ih, caraca, ixi, deixa eu ver, olha gente, essa história vai dar pano pra manga, tá? Olha, eu sinceramente aqui, isso vira a luz, tá? O que está em oculto vai aparecer, vira a luz, tá? Mas aqui eu vejo, não é um contrato, olha, vamos ficar junto por tantos meses, é um contrato sem tempo de validade, é um acordo, tá? É um acordo, eu te dou a mão e você me dá o pé, tá? É isso. Agora, se tem algum detalhe escabroso aí, a gente, aqui no Tarou não tá me mostrando não, tá? Tá me mostrando por cima, que sim, existe um acordo, que ela tava de um jeito, ele tava de outro, que um ajuda um de uma maneira, cada um tem uma forma de ajudar outro, né? Cada um recebe o seu lucro nesse casamento, ela de um jeito e ele de outro, tá? Então, vamos ver a repercussão do que o Lucica vai revelar. Vamos ver rapidinho qual vai ser a repercussão. O que que eu vou ler aqui, gente? Pera aí, gente, me enrolei todinha. O que que o Lucica tem a falar? O que que vai causar? Vamos lá, vamos ver. Uau! Isso vai trazer uma grande angústia, uma grande confusão aí para os planos deles, tá? Imperador. Ih, vai revelar. Ih, caraca, velho! Olha só, gente, o principal que vai ser revelado aí é o interesse do Lucan Coates desse casamento, tá? O interesse financeiro, tá? Isso vai ficar muito claro com o que ele vai ser dito. Então, vai dizer aqui que o casamento não foi feito assim, né? De coração. Houve um contrato, houve um acordo entre os dois, tá? Aí, isso vai repercutir super mal, tá? Vai fazer muita confusão aí para os dois, tá? Vamos aguardar. Depois, a gente vai ver como vai ser o desdobramento dessa história aqui no tarô, tá? Por enquanto, que eu posso dizer para vocês que o casamento para um ajudou numa área e para outro no outro. Eles fizeram, tipo, um acordo, né? Entre eles. Tipo, vamos nos ajudar. Eu gosto de você, você gosta de mim, você é uma pessoa que me faz bem e tal. Então, vamos nos ajudar. Não é que não exista sentimentos entre eles. Existem, mas não é amor. Então, é um casamento de ajuda mútua aqui, tá? Mas, vamos ver o que o Rosica vai jogar, né? E a gente volta para trazer mais desdobramento sobre essa história. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.